Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Thiago com mais um vídeo aqui pra vocês aqui no canal Caio Dentro Games Desse jogão aí de Red Bull Bragantino vs Corinthians pelo Brasileirão Série A, beleza galera? Vamos iniciar aqui, espero que você curta aqui, lembrando que se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Já se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos, suas redes sociais E ativa o sininho de notificação pra não perder nada do que vem aí no canal, beleza? E nas descrições aí do nosso vídeo aí tá as nossas redes sociais aí e os outros canais parceiros aí Que se você puder passar lá pra dar uma força, a gente tá agradecendo, beleza galera? Tamo junto, fiquem com a nossa gameplay aí, vamos que vamos! Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho Desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado Um tempo do futebol, é um palco perfeito para o jogo de hoje O Bragantino vai jogar com quatro defensores e três jogadores no meio de campo Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude e podem jogar mais à frente Assim a bola eles podem vir um pouquinho mais atrás ou até mesmo criar a partida de trás É uma das bases do 4-5-1 Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80 Enfim, não é um esquema que é só da moda Há muito tempo se usa e pra mim se usa muito bem Olha, a bola tá valendo galera, vamos que vamos! E lembrando aí galera que já tá disponível pra vocês aí nosso Seja Membro E se você quer ser um patrocinador do canal e ter o seu canal aqui na descrição dos nossos vídeos e lives para ser divulgado Você pode tá assinando aí a partir de 2h99, beleza galera? E vamos que vamos! Vamos fazer essa gameplay topzera pra vocês aqui Vamos ver se a gente sai com a vitória aqui Luan Matheus Vital William Correa Arthur Jogou a bola lá pra frente Ramiro Camacho Everaldo Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque Luan Gabriel Fagner Ramiro Bola pra ele na lateral Quis fazer tudo sozinho Especiou uma boa jogada Chutou Ele mandou a bola pra frente William Correa Passe por cima Passou pelo marcador Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Matheus Vital Uma movimentação interessante no campo de ataque É Eles tão jogando no tal do sistema do falso móvel Às vezes é o verdadeiro atacante E o deslocamento do jogador está indicando isso Como assim? É só ver pela movimentação O jogador fica aqui, vai pro outro lado O outro faz um espaço vazio que ele deixa Faz a tribulação, faz a tabela índice Movimenta muito sempre isso Vai criar espaço e dificultar a marcação Preferiu reclar em vez de avançar Gil Danilo Avelar Chutão pra frente E ele consegue o desarme William Correa Meteu a bola pra frente Meteu ali pela direita Tentou o passe 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 perfeito Chutou pra longe Pra arrumar a casa Cruzamento de Arthur Tentativa de passe Mas houve um corte por ali Tava bem colocado Buscou o companheiro pelo alto Luan Danilo Avelar Fagner Jogou na frente Pra ver o que dá Luan Chegou firme E acabou cometendo a falta Bola enfiada Bola enfiada pelo meio da defesa Matheus Vital Ficou com a bola Na tentativa da enfiada Bota 10 pra ideia Zero pra execução Média 5 Não dá pra passar de ano Edmar Fraga Vai tentar a batida Pra mim foi falta O juiz também achou Está marcada Opa Que beleza Falta foi fora da área Falta perigosa Perigosíssimo Enquanto o time do Corinthians Muito forte Muito forte Por muito pouco Faltou um pouquinho mais de precisão Friência ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Edmar Fraga Estava bem colocado Cortou a bola Gabriel Camilo Luan Continua 0x0 Que fase desse jogo Claudinho Meteu um bico nela Lá pra frente Gabriel Abriu o jogo lá na direita Recebe Luan Lá vem o contra-ataque Passe pelo alto Final do primeiro tempo Final do primeiro tempo Galera 0x0 Tivemos apenas uma chance Com o Red Bull De falta Mas erramos E vamos pro segundo tempo Torcer pro Red Bull vir melhor E tentar Marcar o gol A pinta ao árbitro E o segundo tempo Começa Olha Milton Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados Em que as equipes Atacam Claudinho Bola enfiada Entre a marcação Ele manda a bola por baixo Claudinho Lá vem o tiro Isso aí é falta E o juiz confirma Opa Outra falta Perigosíssima Contra o Corinthians Será que agora vai? Se passa Sai Te endereço Claudinho Te endereço Claudinho Ganha o gol Tá lá dentro Que espetáculo Começou neste segundo tempo Ele teve muita tranquilidade E conseguiu finalizar bem Ele é um problema Pra qualquer defesa Ou uma solução Pra todo time Principalmente se fosse Conseguiu achar um buraco Pra fazer uma bola E mais Cabeça entre a trave O zagueiro E o Cássio Olha isso Cagada Que cagada 1x0 Red Bull Em cima do Corinthians 1x0 O time voltou Pra segunda etapa Como se não tivesse amanhã É outro jogo É outra história Luan Matheus Vital A melhor maneira possível Claro Fazendo o gol Agora a gente pode até segurar um pouquinho O índio Pra atacar com mais segurança Desarmou o adversário E saiu com ela Retomaram a bola na hora Fez a inversão do jogo Edmar Fraga Matheus Vital Fagner Caso você tenha chegado agora O time já Abriu o placar Camacho Meteu a bola pra frente Boa antecipação ali Matou a jogada do adversário Ou o time ataca Ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando O mau resultado Tem que pressionar Não tem outro jeito Né, Maurão? Olha, Milton Eu vou falar uma coisa Que eu nunca havia falado Mas agora lembrei Que eu já falei Então não vou falar Tá bom? É falta dele A posição é boa Luan E a defesa interrompe o ataque Mais uma vez O futebol está muito burocrático Muito toquinho Pouca evolução Agiu Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Claudinho O técnico precisa puxar as orelhas E as chuteiras do time Não pode ficar desse jeito Aí como se já tivesse acabado o jogo Everaldo Luan Recuperou a bola de novo Atul Vai marcar Vem o passe Aqui é o local ideal Pra um cruzamento, hein? Opa! Que beleza! Preparou Abatida Foi assim que saiu o primeiro gol, hein? Será que saiu outro agora? Pressão total Mais um escanteio E ele chegou ali Pra tomar conta, hein? Tirou dali E acabou com a pressão É de uma fraga William Correa O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Pode chamar de antijogo Pode chamar de antijogo Catenatio Medo Retranca Verru em francês O fato é que está funcionando direitinho Em qualquer língua Procurou alguém ali na frente Não pode bobear a defesa Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos de uma partida Lançamento longo para o ataque Final de jogo aí, galera 1x0 Bragantina E gol de Alessandro Espero que vocês tenham curtido Se curtiu, deixe seu like Compartilhe com seus amigos Nas redes sociais E ative o sininho Para não perder nada do que vem no canal Beleza? Eu sou o Thiago Ficando por aqui Até a próxima Que me ajudou muito nesta noite Obrigado, grande Milton Leite Um abraço a todos vocês Amigos queridos Obrigado, grande Milton Leite Obrigado, grande Milton Leite